Música Olá queridos alunos e professores, estamos começando mais um programa da série Gabaritando no Enem e hoje com a presença da nossa querida professora Arlene Philipsen. Tudo bom professora? Tudo bem Rodrigo, e você? Tudo ótimo, professora da disciplina de Biologia, antes que eu me esqueça né? Isso. Muito bem. Antes da gente começar, gostaria de lembrar os nossos queridos alunos que as questões que serão comentadas aqui são questões das provas do Enem de anos anteriores e essas provas estão disponíveis no site Dia de Educação da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Professora, para a gente começar a nossa conversa, gostaria que você falasse um pouquinho da dificuldade que os alunos encontraram nessa prova de Biologia aqui do nosso simulado. Bem, essa prova tem um nível relativamente fácil. Se o aluno estudou, se ele se dedicou em relação ao conteúdo, ele vai ter um bom desempenho. Algumas questões, inclusive, que eu vou comentar em seguida, nem precisariam do estudo do aluno. Que maravilha. Muito bem, então. Vamos lá a nossa primeira questão, que é uma questão, como eu já disse, do nosso simulado de Biologia e que pede ao aluno que selecione qual alternativa que indica a correta orientação médica para o caso de tratamento ou prevenção de febre amarela, picada de cobra peçonhenta ou infecção por leptospirose. E aí, professora, qual a alternativa correta? A alternativa correta nessa questão é a letra B, que fala sobre vacina, sobre o soro antiofídico e sobre antibióticos. Então, nessa questão, o estudante tem que ter um conhecimento e uma diferenciação sobre os conceitos biológicos, como vacina, soro, antibióticos e ainda sobre viroses e bacterioses. Quando o autor se refere à febre amarela, a forma de prevenção é a vacina. Leptospirose, o tratamento é através de antibióticos, uma vez que a doença é causada pela bactéria. E o tratamento para picadas de cobras peçonhentas, o soro antiofídico. Então, nessa questão, ele poderia ir até por eliminatória. Tá certo, porque o autor ali, nas alternativas, faz essa mistura. Chama um de soro, ora de vacina. Isso, então por isso que ele tem que conhecer os conceitos biológicos. Tá certo, prof. Então, vamos lá para a nossa segunda alternativa... Opa, perdão. Segunda questão. Temos aqui, então, um trecho do texto de Laubier, chamado Diversidade da Maré Negra, de 2005, perdão. Que fala sobre o vazamento de óleo que ocorreu no ano 2000, na Baía de Guanabara, lá no Rio de Janeiro. E das consequências desse vazamento, professor. Qual das alternativas apresenta as reais implicações da situação exposta nesse texto? Bem, então nessa questão, nós sabemos que as formas de poluição ambiental, muitas vezes ocasionadas pela ação humana, elas provocam um forte impacto na biodiversidade. Então, aqui é importante que o estudante lembre que muitos seres vivos, nesse desgaste ambiental, eles morrem. Porém, outros sobrevivem. Então, ocorre a interdependência de algumas espécies de seres vivos no ambiente onde eles vivem e se reproduzem. Por isso, a única opção correta, que ele também já dá a dica, é a alternativa C, onde ele diz, ilustrem a interdependência das diversas formas de vida e o seu habitat. Tá certo. Uma questão tranquilíssima. Duas já tranquilas, né? Que bom, que bom. Vamos lá, então, para a nossa terceira questão. Então, temos aqui uma notícia adaptada do artigo Criação de uma Célula Bacteriana, controlada por um genoma quimicamente sintetizado, do autor Gilson para a revista Science. Ok. Com base do exposto nesse texto, professora, a importância dessa inovação tecnológica para continuidade científica se deve a... Então, vamos traduzir um pouquinho essa questão. Ok. Que essa é uma das mais complicadas dentro desse contexto aqui. Então, ele fala de bactérias. Aqui o estudante precisa lembrar que a bactéria é unicelular, ela é um organismo muito simples e ela é procarionte. Isso quer dizer que ela possui núcleo, porém, sem a membrana nuclear. Tá? É um organismo simples. O que é que aconteceu aqui através do enunciado? Foi criada uma bactéria sintética em laboratório. E acrescentou-se a esta bactéria um trecho de nucleotídeos. A partir daí, originou-se um único cromossomo. O que é que eles fizeram? Esse cromossomo da bactéria A, eles inseriram numa bactéria B, numa outra espécie de bactéria. E o que é que eles observaram? Que essa bactéria B começou a produzir proteínas em relação à bactéria A. Então, o DNA da bactéria B, ele ficou silencioso. Ele não se manifestou. E essa bactéria B, ela começou a ser comandada, é como se ela fosse gerenciada pelo DNA da bactéria A. Legal, né? Sim, muito. E aí, Bruno? Então, ele questiona qual é a vantagem disso para a comunidade científica. Sim. Através disso, ocorre a possibilidade de programar geneticamente um organismo simples, ou então um organismo mais complexo, para a produção de remédios, de vacinas, combustíveis, antibióticos, entre outros. E essa seria a resposta... Certo. Qual se é a alternativa? Alternativa D. Muito bem. Uma questão aparentemente complexa, ou melhor, uma questão complexa, mas que com bastante estudo e atenção... É, mais interpretação nesse caso, né? Tá certo. Muito bem, então, prof. Vamos para a quarta questão? Ok. Nossa quarta questão, professora, fala das campanhas de prevenção ao mosquito da dengue. Inclusive, recentemente, temos tido notícias de regiões lá do noroeste do nosso estado que estão tendo infestação desse mosquito novamente. Ou melhor, há possibilidade de epidemia de dengue novamente, né, prof? Isso. Em muitos municípios, inclusive. Muito bem. E com relação a essas infestações e a prevenção, o enunciado nos indaga. Qual proposta preventiva poderia ser efetivada para diminuir a reprodução desse mosquito? Então, veja bem, todo mundo já deve ter ouvido a frase, né? Água parada cria mosquito. Então, ele já, inclusive, dá a resposta desse questionamento. A dengue, ela é uma virose ocasionada pelo mosquito, que é um vetor. Esse mosquito, para a sua vida e para a sua reprodução, ele precisa de água. Então, ele deposita os ovos na água, consequentemente, eles se transformam em larvas e aí, para o mosquito adulto. Então, o que é que tem que se fazer como forma preventiva? Evitar a água parada. Essa também, se ele não souber que o mosquito se reproduz na água, ele vai por eliminatória, né? Tá certo. Que seria a letra C, que é a remoção dos recipientes que possam acumular água, porque as larvas do mosquito se desenvolvem nesse meio. Basta um pouco de atenção e informação, né, professora? Isso. Tanto comentário sobre a dengue hoje em dia, difícil do aluno errar. Muito bem. Vamos, então, para a nossa quinta e última questão, professora. E uma questão que trata aí de transgenia, hoje amplamente praticada no mundo todo, certo? Sim. Essa questão, especificamente, fala da transferência de genes entre diferentes espécies de milho. E o enunciado nos pergunta assim, a característica de interesse, que é resultado dessa transferência, será manifestada em decorrência de? Muito bem. Então, aqui vem a pergunta, né? O que é um organismo transgênico? Então, o estudante deve entender, deve conhecer transgenia como sendo um organismo geneticamente modificado. Ele sofreu uma alteração no seu DNA. Em relação ao milho transgênico, ele irá receber um trecho, um pedaço, um segmento de DNA de uma outra espécie de ser vivo. E esse DNA, ele vai ser acoplado no DNA original do milho, formando o que a gente chama de DNA recombinante. E aí vem a questão, a característica de interesse será manifestada em decorrência da tradução do RNA mensageiro, que será sintetizado a partir do DNA recombinante, que seria a alternativa E. Muito bem, prof. Para a gente encerrar, então, a nossa conversa, gostaria de pedir que você desse para os nossos alunos algumas dicas para o Enem desse ano. Muito bem. O primeiro é não perder tempo. Em seguida, ele deve consultar no site oficial do Enem sobre a matriz de referência, onde estão expostos os conteúdos das provas de todas as áreas de conhecimento. Dentro de biologia, é essencial que ele conheça, que ele interprete textos, imagens, infográficos, que geralmente são utilizados, e tabelas. E ainda que ele fique conectado em questões de atualidade, como, por exemplo, dengue, H1N1, desastres ambientais, entre outros. Muito bem, prof. Agradeço, então, a sua presença e essas dicas valiosíssimas para os nossos alunos. E espero uma outra oportunidade, para que a gente possa conversar mais, professora. Muito bem. Sucesso a todos os estudantes. Muito obrigado, prof. E a você, querido estudante, ficam aqui as dicas da nossa querida professora Arlene e os nossos desejos de boa sorte e boa prova. E a você, querido estudante, ficam aqui as dicas.